15 de junho. Jesus quer que agradeçamos ao Pai por esse alimento. Para Ele, a glória e o louvor. Para Ele, o agradecimento. Jesus é o Filho, puro dom do Pai. E com Ele participamos em sua ação de graças e em seu oferecimento. Oração. Agradeço o Pai por me dar Jesus como alimento, como amigo, como irmão. Que cada dia eu me pareça mais com Ele. Cada dia uma pequena oração do livro Os Cinco Minutos com meu amigo Francisco.